Opa, então vamos lá, Bruno aqui em mais uma aula com você. E essa aula aqui a gente vai falar sobre um aspecto de compra de tráfego no Facebook que você tem que ficar muito presente para ele para poder não enlouquecer. O que é normal na plataforma, que é a variação de resultados. A gente até já deu uma pincelada nisso aqui em outras aulas lá atrás, mas é legal fazer um vídeo aqui só sobre isso para poder falar com você. Que é o seguinte, sempre, 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 quando você está trabalhando no Facebook, dificilmente você vai conseguir replicar os resultados que você fez lá num conjunto de anúncios, numa conta. O que é isso? Às vezes você tem lá um anúncio que você subiu, já com o pixel otimizado, um conjunto acertou o público na veia, você fez um CPA absurdo, um ROI absurdo com aquele anúncio lá. Aí você pega aquele anúncio, duplica lá o conjunto e coloca o anúncio para rodar num conjunto diferente. E o que acontece? Claro, ele não vai ter o mesmo comportamento do outro, porque cada conta é uma conta, cada conjunto de anúncios tem um comportamento, e lembra sempre que do outro lado estão pessoas, não dá para querer extrair do Facebook um comportamento de robô de tudo que a gente faz ter os mesmos números. Então, presta muita atenção nisso, porque tem gente que se frustra demais com esse tipo de coisa que é variação de resultado. Então, sempre que você está trabalhando com uma conta nova, um conjunto novo, pode ser um anúncio que já está vendendo para caramba, nunca, nunca, nunca ele vai ter os mesmos resultados. Pode ser um anúncio no mesmo conjunto que você escalou ele para 5 mil reais por dia, aí ele teve um resultado. Aí depois você precisou baixar ele um pouco para 3 mil, e o resultado voltou a ficar bom, você escala para 5 mil de novo, achando que ele vai ter o mesmo resultado de antes. Não vai ter. O comportamento sempre muda. Cada dia da semana é um comportamento diferente, muda o comportamento que as pessoas têm na quarta, o comportamento que as pessoas têm no domingo. É gente do outro lado. Então, não espera nunca ter essas mesmas, tipo, na unha, tudo o que aconteceu, acontecer de novo. Por isso que a gente nunca, dificilmente a gente toma a decisão olhando as métricas de um único dia, a gente toma uma decisão aí olhando sempre um período específico, você pega uma janela de 7 dias, de 15 dias, de um mês, de campanha rodando, para poder você ter dados estatísticos, um volume de dados estatísticos que te ajude a tomar uma decisão, porque você sabe que varia. Então, tem sempre intervalos que você tem que analisar para poder tomar uma decisão. Nunca, nunca, nunca pega uma janela de um, dois dias, aconteceu tal coisa, eu vou pausar, eu vou aumentar. Sempre pega um período ali, porque você sabe, já está na sua cabeça, que a variação de resultado vai acontecer. Então, nunca tenta comparar o resultado de uma conta sua com outra conta de anúncios, o resultado das suas campanhas com o resultado de outros amigos que você está trabalhando aí no mercado. Cara, eu já cansei de fazer esse teste lá no início. Você pode pegar aí uns amigos seus e fazer o seguinte teste. Pô, vamos fazer a campanha para o mesmo público, vamos usar o mesmo criativo, vamos usar o mesmo tipo de fanpage, mesma comunicação, mesmo criativo, cópia igual, tudo igual. Mano, pode botar com 50 pessoas diferentes. Você vai ter 50 resultados diferentes. Ninguém vai ter o comportamento um igual ao outro. E está tudo ok. É assim que a ferramenta funciona, sabe? É bid que a gente está pagando para aqueles anúncios aparecerem. É gente do outro lado. O seu conjunto de anúncios já pode tracionar logo de cara com aquele pixel ou não. Talvez ele precise de mais tempo para poder entender. Ou, às vezes você está com a campanha lá com um resultado super bom, você faz alguma mudança nela para ela poder otimizar um pouco mais. E aí você vê que nos próximos três dias o resultado deu uma desandada, o resultado piorou um pouco e já te bate aquele desespero, mas é normal. Você fez uma mudança lá, por exemplo, de público, uma mudança de orçamento. Leva um período para o Facebook se adaptar com aquela nova informação e voltar a ter consistência no resultado. Então, assim, nunca, nunca, nunca é uma coisa de 2 mais 2 é igual a 4 sempre. Sacou? No Facebook, dado, você precisa extrair e precisa analisar eles em uma janela de tempo. Para você não ficar cego, achando que você está esperando um comportamento igual sempre, esse comportamento não vai acontecer. Então, esses resultados vão variar. É normal. Isso é do jogo da plataforma. E entende isso para você não se frustrar, às vezes, quando você faz uma movimentação e o resultado demora um pouco a estabilizar. Ou quando você sobe um anúncio que está vendendo para caramba, ele não traciona tão bem no público novo. Ou, whatever. Qualquer coisa que você está fazendo aí, você começa a achar que tem alguma coisa dando errado, está fugindo do controle, porque os números não são sempre iguais. Não vai ser, tá? Então, não adianta você tentar ficar buscando atrás disso. Trabalha isso na sua cabeça para você ter consistência e analisar sempre períodos maiores. Para você saber, no intervalo estatístico maior, o que tem de acontecer e trabalhar com aqueles dados. E sempre, sempre, sempre. A gente vai extrair dados de campanha, vai analisar eles e vai otimizar. Esse é o trabalho de um cara que gera tráfego, de um gestor de tráfego. A gente gera as campanhas, a gente coleta os dados dela, a gente olha para aqueles dados, vê o que a gente pode otimizar e a gente implementa essa otimização. Isso é, basicamente, o trabalho que um gestor de tráfego faz. Mas sempre fica na cabeça de que os resultados vão variar. Nunca vai ser aquela matemática exata ali, senão isso vai te frustrar, isso vai fazer você ficar para baixo no jogo. Beleza? Então, vale ter essa conversa aqui para você entender que os resultados variam, sim. E seu trabalho vai ser sempre gerar tráfego, coletar esses dados, analisar eles e otimizar. É isso que você vai fazer e entenda sempre que eles vão se comportar de forma diferente, dependendo da conta, dependendo de anúncio. E é normal, é assim que o Facebook funciona. Beleza? Então, fica com a mente, não se frustre com isso. E vamos embora, que tem mais coisa para a gente ver no curso aqui. A gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço. Tchau. Tchau.